Boa tarde! Somos o Grêmio Estudantil, alunos progressistas, e viemos falar sobre a verba que recebemos. Eu sou a Giovana, eu sou a Camila, eu sou a Verônica, eu sou a Kailani e eu sou a Laisla. Nós vamos falar sobre a importância da gestão democrática para o melhor aproveitamento desse tipo de verba. O aluno é o protagonista sempre ativo na escola e membro da comunidade. Todos os alunos são muito importantes e cada aluno faz uma grande diferença. A atuação do Grêmio Estudantil é muito importante para ambas as partes, tanto para os alunos quanto para a gestão, para o melhor desempenho. É importante também ter outro espaço como esse, para o enriquecimento das aulas, tanto para os alunos como para os professores. Agora vamos falar o que fizemos com a verba. Esse é o nosso projetor, uma das nossas caixinhas, nós temos duas e eles distribuem o som pela sala inteira. Esse é o nosso telão e ele é automático. Somos muito gratas pela oportunidade e seria muito bom se tivéssemos essa oportunidade mais vezes. Tchau!